Estação TJ informa O juiz da segunda vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá, Jefferson Quinteiro, realizou audiência de instrução de um processo que tramita na justiça por lesão corporal e ameaça baseado na lei Maria da Penha. Fato como esse, em que o magistrado sai do Tribunal de Justiça e vai até a casa da vítima, sempre acontece quando a vítima necessita de atendimento especial, como explica o magistrado Jefferson Quinteiro. Quando a pessoa está doente, realmente impossibilitada de comparecer ao fórum, aí nós já fizemos no interior do estado de ir até a casa da testemunha para fazer, colher o depoimento dela na casa dela. A audiência na casa da vítima é realizada após a checagem de oficial de justiça que identifica casos como o de Dona Firmina da Silva, de 72 anos, analfabeta e com dificuldade para falar e de chegar até o fórum de Cuiabá. Foi o filho da senhora que bateu na senhora? Foi. Dona Firmina sofreu agressão verbal e física pelo próprio filho. Na época, vizinhos chamaram a polícia e hoje ele está preso. Para a reportagem, ela falou que sente muita pena do filho. Tem dó. Tem dó? Por quê? Porque ela é doente. A audiência de instrução na residência da vítima ocorreu na Semana da Justiça pela Paz em Casa, promovido pelo Poder Judiciário, concentrando magistrados e servidores para dar celeridade aos processos de violência doméstica em tramitação.